Vamos sortear, senão não vai dar tempo, gente. Vamos sortear os quatro brinquedos, então. Vem aqui pra cá, por gentileza, Maria. Você que ligou, ligações encerradas, hoje é quarta-feira. Ok? Ligou hoje, tá valendo. Pode pegar nós três aqui, pode ser? Abre pra nós, vai lá. Isso. Vamos sortear. Esse aqui é menino ou menina? Menina. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vem cá, Lili, comigo. A gente vai pegar, eu vou pegar uma menina e a Lili vai pegar outra menina, ok? A Lili vai ser, deixa eu ver, você vai ser a boneca? Eu sou o carrinho. Então, ok? Pode ser? De menina. De menina agora. Vamos ver, você que ligou. Deixa eu pegar os dois, pra só mostrar uma coisa. Olha, em dois dias, você que tá assistindo o programa Piracicava agora, olha a audiência do programa, fecha, Lucas. Em dois dias, olha a quantidade, só dois dias de promoção, olha a quantidade de pessoas que ligaram. É audiência ou não é audiência? Dois dias, dá uma olhada, ó. Olha a quantidade, você vê a diferença, hein? Em dois dias. Pode abrir, Lucas. Esse é o menino. Nós vamos sortear agora o da menina, ok? Eu vou pegar um, a Lili vai pegar outro. Vamos ver? Eu sou do carrinho e você é da boneca. Mãos aqui pra frente, a Lili, por gentileza, aqui pra baixo, joga ali em cima, vai lá. Pode soltar. Opa! Peguei um aqui, a Lili pegou outro. Vou falar o primeiro nome. Quem ganhou o carrinho. O carrinho, quem ganhou o carrinho foi a Sofia. E aí? Da Alvorada, e você? Sofia Moreira. Sofia Moreira. E você, quem foi? Lorena Valentina Passarinho. Tá aqui, ó. Abaixa. Abaixa aqui. Pode chegar aqui, ó. Coloca aqui na frente. Certinho. Tô tapando o telefone. Tô tapando o telefone. Aline, tapou o telefone, Aline? Pode chegar, então. Ó, venha. Tá aqui Sofia, vai do outro lado agora. E tá aí a... Lorena. Lorena Jardim Oriente. É isso? Isso mesmo. Legal, as duas menininhas foram sortear. A Lorena ganhou o carrinho. E a Sofia ganhou o carrinho. Ana, por gentileza. Vamos sortear agora o oferecimento da loja do Lala. Se você não comprou seu brinquedo pros seus filhos, vai na loja do Lala, que tem coisa com preço excelente. Coisa linda. Vamos lá, dos meninos. Meninos. Eu vou sortear o caminhão. Coisa caminhão. O Megapop. Megapop. Olha lá. Vamos ver. A mãoz à frente, Aline. Soltou. Aê. Já peguei um aqui. O meu sorteado foi... Yuri Cunha. Yuri Cunha, Jardim Brasília. E você? Murilo Açarice da Cruz Caiada. Pode chegar pertinho aqui. Primeiro o meu. Olha lá. Opa, peraí. Aqui, ó. Yuri. E o Daline. Tcharam. Murilo. Pronto. Os dois ganhadores. As duas meninas. E os dois meninos foram sorteados no programa Piracicaba. Agora teremos outras promoções. Muita gente ligou. Quero agradecer essa audiência maravilhosa do programa Piracicaba agora. Piracicaba. Muita gente ligou. Muita gente ligou.